Voltamos com o Fábio Henrique Neri. Identificar qual o perfil do empreendedor e montar um plano de negócios são dois grandes passos para quem deseja abrir uma empresa, mas outras ferramentas podem e devem ser utilizadas para a sobrevivência dela. Em relação a essa questão da aplicabilidade, desenvolver uma ferramenta e poder dizer para aquele empreendedor que ele tem um caminho de autoconhecimento que ele precisa fazer para poder chegar a ter sucesso no seu empreendimento. Como é que foi esse trabalho de chegar a essa ferramenta? Você falou da visita a autores de outros países e pessoas que estudam isso aqui no Brasil, mas como é que você chegou no formato da matriz self? O que eu percebi quando eu estava fazendo minhas pesquisas e comparando os modelos de um país com o outro, na maioria dos casos, nossa abordagem é muito parecida com o europeu e com o americano. Estou falando de ocidente, né? Então, a gente sempre, quando vai fazer uma consulta a uma empresa, nós começamos por um plano de negócio. E esses planos de negócio, em nenhum lugar, eles tratam o empreendedor como deveria ser tratado. Eles tratam o quê? Eles verificam o mercado, verificam os processos, as condições econômicas e financeiras da empresa, né? E a empresa com o mercado. Mas, em momento algum, eles tratam do empreendedor. E foi nessa lacuna aí, nessa ausência desse questionamento, é que eu percebi que a matriz self se encaixaria. Agora, você fala sobre um ponto importante. Quer dizer, a sua ferramenta na proposta do livro é para as pequenas, para as micro, pequenas e médias empresas. Por que olhar para esse filão? Porque são elas as responsáveis por, por exemplo, no país, 27% da nossa riqueza é gerada pelas pequenas e médias, micro e pequenas empresas. Quase 60% da mão de obra é absorvida pelas micro e pequenas empresas. 99% das nossas empresas são micro e pequenas empresas. E são elas as que mais morrem. Então, veja bem, no primeiro ano, das que nascem, 27% já morrem no primeiro ano. E depois, segundo ano, 37% e terceiro ano, 46%. Então, essa mortalidade é muito alta, porque nós temos consequência nisso. Tanto econômica como emocional para as pessoas. Elas desacreditam no ambiente de negócio, ao perder, ao fracassar, ao ter um fracasso. Então, isso, você, podendo evitar ou minimizando esse problema, você também vai ter um ganho econômico. E outra coisa, o país perde muito com isso. Porque, veja bem, as empresas hoje brasileiras, de acordo com as pesquisas, com a nossa avaliação, são empresas hoje que elas estão defasadas em tecnologia, não aplicam inovação, não qualificam seus funcionários, não são competitivas. E isso aí, fazendo analogia como um plantio na agricultura, você não está preparando a terra. Então, para você ter uma boa colheta, a primeira coisa que você faz é preparar a terra. Depois você planta, depois você colhe. Nós, brasileiros, não estamos preparando nossa terra. Nossa terra quem são? Somos nós, pessoas, que fazemos as coisas acontecerem nos ambientes de negócios. Você estava falando de Ocidente e Oriente. Há uma frase oriental que diz, se eu sei remar, eu consigo remar qualquer barco. Se eu não consigo remar, não adianta eu mudar de barco. Qual é a visão que você desenvolveu na Matriz Self em relação à cultura? Quais são essas diferenças culturais que falam muito mais do empreendedor e dos empreendimentos que o Brasil desenvolve? Bem, eu quis frisar bem essa questão do Ocidente e do Oriente, porque, realmente, quando a gente vai ver a construção desse, hoje, empreendedor oriental e ocidental, existe uma grande diferença. Nós partimos do princípio que somos muito fortes nas nossas crenças, e essa cultura é trazida de fora para dentro, e o Oriente é de fora para dentro, e o Oriente é de dentro para fora. Então, a gente acha que tudo que está lá do outro lado vai resolver os nossos problemas. E o ocidental diz, não, eu tenho que resolver o oriental, eu tenho que resolver o meu problema para resolver o problema de fora. E, dentro de uma cultura ocidental, o que a gente percebe, e o que é muito comum a gente olhar e verificar, é que as pessoas acham que Deus vai resolver tudo, e que ela não precisa fazer a parte dela. Ela está ali esperando que as coisas aconteçam ao seu necessidade e ao seu prazer. Então, existe essa grande diferença. E eu acho que essa grande diferença faz também com que nós nos acomodemos nos nossos lugares, e, quando olhar para o outro, olha como papel de vítima, e não como protagonista da sua própria vida. Como agente da mudança, né? Como agente da mudança, né? Porque espera que Deus resolva os nossos problemas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas.